Este livro foi feito no contexto de uma exposição que foi apresentada no Centro Cultural de Belém, foi publicado precisamente pelo Centro Cultural de Belém, pela editora Monade e pelo Centro, pelo Dinâmia Isqueté. É um livro que foi feito também com uma série de investigadores do Dinâmia Sétis que té, mas não só, e agrega uma série de reflexões que vêm de várias áreas disciplinares, portanto, da sociologia, da geografia, da paisagem, mas sobretudo da arquitetura, porque o livro trata precisamente o problema da crise habitacional em Portugal e em Lisboa em particular, a partir de uma ideia que tem a ver com o facto de não ser apenas um problema, uma crise, mas a crise em si poder suportar uma oportunidade, uma oportunidade de futuro, de transformação da cidade, do território. Agrega uma série de tipos de texto, ou seja, porque foram feitas uma série de conversas que foram transcritas, mas foram também feitos uma série de ensaios, são apresentados uma série de projetos que estão neste momento em curso, mas são também apresentadas uma série de hipóteses de futuro para a cidade de Lisboa.